Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Aconteceu um episódio aqui no circuito onde eu faço, fazia, parte de um ancião, né? Ele foi um ancião recém-designado e foi designado para uma congregação recente uma congregação que estava sem ancião Só que esse irmão, muito afoito sabe, pioneiro regular, ele e a esposa muito afoito ele ia de manhã para o campo, serviço de campo só ia para casa à noite e da casa dele para o território tinha que pegar ônibus, sabe? Mas para ele mostrar serviço ele pegava o ônibus e ia lá para o salão fazia consideração, aí pregava a manhã toda depois ia para a casa dos irmãos comer e fazia tipo um viajante de tarde ia para fazer estudo e revisita e aí de noite, de tardezinha para casa teve um dia que a mulher dele, a esposa dele estava em casa, ele já saiu de manhã e ela já estava passando, ela não estava bem, né? ela estava com diarreia forte sabe? e ela ficou o dia inteiro em casa sozinha, passando mal banheiro banheiro, quarto banheiro, quarto banheiro, quarto ela ficou toda desidratada ligava para ele mas ele disse que estava muito ocupado no campo, né? e aí quando ela não aguentou mais ela ligou de novo para ele eu fui assistindo, ligando para ele aí depois que ele viu que não tinha mais nada para fazer no serviço ele foi para casa quando chegou em casa ele teve que levar ela para a emergência para tomar líquido tomar sura essas coisas, né? agora imagine para mostrar para os irmãos que os anciãos tem que ser exemplos e tal a esposa quase morre em casa sozinha e ele na rua ou seja ele ajudando as pessoas de fora que na verdade não é ajuda nenhuma enquanto dentro de casa a esposa passando mal sozinha em tempo de morrer em casa desmaiar algo assim e aí ele ficou lá no serviço o dia todo imagine aí e hoje esse irmão ele é ancião começou a puxar o saco do viajante iria levar lanche para o viajante todo dia ia para a casa do viajante ficava para a casa do viajante ele ficava hospedado direto aí ele conseguiu ganhar o viajante aí o viajante botou ele como coordenador na congregação depois colocou ele para ser instrutor da escola de pioneiros pronto aí agora ele foi embora não sei para onde aí mas pense no irmão aí desamoroso com a esposa pense aí essa experiência aconteceu aqui no circuito BA20 Salvador Bahia Inscreva-se no canal deixe o seu like compartilhe o vídeo faça a sua parte para ajudar outros vc o o o o Legenda Adriana Zanotto